Vamos para uma questãozinha para ver se a gente entendeu bem sobre o desmaio simples ou a síncope vasovagal. Síndrome vasovagal, SVV, é considerada a causa mais prevalente de síncope, acontecendo principalmente em jovens. Assinale a alternativa correta a respeito dessa patologia. Item A, estresse emocional, desencadeia a síncope vasovagal e pode ser acompanhada por pródromos. Nós conversamos sobre isso, essa questão está bem bonitinha, é essa mesmo. Os pródromos, aquele nervosismo, aquele estresse emocional, vai, por exemplo, ver sangue, que pode ser um pródromo, pode ver o jaleco branco que recorra à mente como algo que dê medo e assim por diante. Vamos ver as demais para a gente ver onde está o erro. A doença cardíaca estrutural está frequentemente associada à síncope, não necessariamente à estrutural, então não é uma boa resposta. Opção C, estenose aórtica, hipertensão pulmonar, vou já parar aqui na hipertensão, porque a gente falou aqui inclusive em hipotensão. O uso de beta-bloqueadores colinésicos está plenamente indicado. Nós não falamos nem em colinésicos, nós falamos em beta-adrenésicos. Portanto, questão 2, opção correta, opção A. Questão 3. Uma paciente de 25 anos apresenta um desmaio ao coletar sangue para um exame de rotina. Conversamos assim de jaleco branco. A perda de consciência durou aproximadamente 20 segundos. Rápida, né? Presença de síncope. Após os quais retornou rapidamente ao seu estado funcional basal, não precisou tomar medicação nenhuma. Não há relato de movimentos tônico-clônicos, durante o evento não necessariamente haveria. A paciente é previamente hígida, normal fisiologicamente falando. Não há uso de medicação de uso regular, o que descarta é a convulsão. Ela recebe o diagnóstico de síncope vasovagal e nenhuma própria deusica é recomendada. Qual das alternativas relacionadas à síncope neuromediada é correta? Item A. Síncope neuromediada ou vasovagal ocorre quando há disfunção do sistema nervoso autônomo. Não, não é sistema nervoso autônomo. Existe inclusive a circunstância neurocardiogênica central. Opção B. Mioclonias não ocorrem durante a síncope. Não, mioclonias podem ocorrer sim em movimentos anormais do corpo, tônico-clônicas. Item C. O tratamento inicial da síncope neuromediada consiste em tranquilizar o paciente. A gente falou nisso aqui em cima. Evitar fatores desencandiantes, claro, a própria questão aí do jaleco branco do sangue. E expansão volêmica, sem dúvida, perfeitinho, porque precisa de oxigênio para esse paciente. Então a opção correta da questão 3 é a opção C. E a D. A via final da síncope neuromediada é consequência do estímulo noradrenésico. A gente falou aqui que tem o uso do beta-adrenésico, então não está nem ligado a nada noradrenésico aqui de jeito nenhum. A opção correta da questão 3 é a opção C. Depois da síncope vasovagal, que é o desmaiu simples, vamos falar sobre a síncope cardiovascular. Trata-se da perda episódica de consciência em posição reclinada durante ou após exercício físico ou em pacientes com doença cardíaca conhecida. Então teve a perda do aporte de oxigênio. A perda de consciência, neste caso específico, apresenta-se como uma queda abrupta na ejeção cardíaca. Existe possivelmente a doença cardíaca conhecida e leva a hipoperfusão cerebral, ou seja, pouco oxigênio, o que resulta na diminuição da consciência desse paciente, periódica e totalmente reversível. As possíveis causas da síncope, as causas no caso cardiovasculares, a parada cardíaca e as arritmias cardíacas. No caso da parada cardíaca, há uma perda de consciência e essa perda, por sua vez, pode ocorrer de 3 a 5 segundos, e neste caso o paciente normalmente estará em pé, ou pode ser até 15 segundos, e neste caso o paciente está reclinado. Nós falamos aqui que na posição reclinada ela é mais provável. Por que, professora? Pela questão do aporte sanguíneo. Dificuldade de chegar ao oxigênio para a periferia. Fora a perda de consciência, é importante notar que neste caso específico, há uma incontinência não só urinária, como supra citado, como também fecal. Não urina e nem defeca logo após ou durante essa circunstância. Fora a parada cardíaca, temos as arritmias cardíacas também, como causa de síncope cardiovascular. O paciente pode desenvolver taquicardias. As taquicardias, neste caso, podem ter várias origens. Pode ser uma taquicardia atrial paroxística, um flâter atrial, uma fibrilação atrial, uma taquicardia juncional acelerada. Se for a ventricular, estaremos diante de taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, prolapso da válvula mitral, ou seja, há a presença da síndrome do clique sistólico, e síndromes no intervalo QT longo do ECG. As taquicardias com bradiarritmias podem ocorrer em circunstâncias de bradicardia sinusal, parada sinusal ou bloqueio cardíaco de segundo e terceiro grau. Neste caso das taquicardias, há uma insuficiência ou mau funcionamento de marca passo implantado. E aí, logicamente, o paciente deve rever essa circunstância com o seu cardiologista. Há também a síndrome do seio doente, ou seja, a síndrome da taquicardia bradicardia. Acelera, desacelera muito. Acelera muito, desacelera muito. E aí, é importante que essa taquicardia possa ser caracterizada como uma arritmia cardíaca, causa possível de uma síncope. Outra circunstância importante são as toxicidades por fármacos. E neste caso, podem ser do tipo cardioglicosídeos ou digitálicos, quinidina, procaína amida, propanolol, fenotiazinas e a presença do potássio. A obstrução do influxo cardíaco pode ser levada a cabo por mixoma ou tromboatrial esquerdo, por estenose mitral, por pericardite constritiva ou tamponamento cardíaco, por miocardiopatias restritivas e por pneumotóricos hipertensivos. Lembrando, essas circunstâncias nosológicas são causas de obstrução que, por sua vez, levam a arritmias que podem, por sua vez, levar à presença de síncope. Outra circunstância é a obstrução do fluxo cardíaco. E, neste caso, pode estar-se diante de uma estenose aórtica, de uma estenose pulmonar ou de uma miocardiopatia hipertrófica. E, aí, passa pouco oxigênio e pode levar o paciente a uma alteração temporária de consciência. Outra circunstância dessas é o aneurisma dissecante de aorta e a doença vascular pulmonar grave. Neste último caso, pode-se estar diante de uma hipertensão pulmonar ou de uma embolia pulmonar. Em todos estes casos, o tratamento é específico para cada uma das causas. Só lembrando que não é o objetivo, o princípio desse nosso mapa, desse nosso estudo, dessa nossa conversa, tratar especificamente de tratamentos. No entanto, é importante que um outro nome seja aqui ventilado. Mas não é o objetivo que você aprenda a passar medicamentos para o seu paciente. No caso da síncope cérebro-vascular, pode estar-se diante de uma causa incomum de inconsciência episódica. Mas é importante que se fale. A insuficiência da artéria basilar, que aqui pode estar relacionada, ocorre após a sexta década de vida. É um complexo sintomático sugestivo de isquemia difusa do tronco cerebral, que, por sua vez, pode vir a cabo com diplopia, vertigem, disfagia, disartria, outros sintomas sensoriais, ataques de queda e cefaleias occipitais. As características clínicas da insuficiência da artéria basilar são ataques de início súbito e duração breve, de segundos a minutos. Se a consciência for perdida, a recuperação é prolongada, dura em torno de 30 a 60 minutos ou mais. Isso se a consciência for perdida. Porém, dois terços dos pacientes apresentam ataques recorrentes. Outros ataques, tem um, tem outro, tem outro. Principalmente no caso desses pacientes, pode estar associado um AVC, só que eventualmente. Da insuficiência basilar, temos a síndrome do roubo subclávio, que trata-se da estenose da subclávia. Logicamente, se há uma estenose, o fluxo sanguíneo é retrógrado. E aí, há um desvio do fluxo do tronco cerebral. Opa, houve um desvio. Então, há uma hipoperfusão. Hipoperfusão pode ser sinal de síncope. As características clínicas do roubo subclávio são a diferença de pressão arterial entre os membros inferiores. A média é menor que 45 milímetros de mercúrio. E pode ser encontrada na pressão sistólica do braço suprido do vaso estenosado. Então, é importante saber se há essa estenose. E quando não se sabe, pode-se fazer, então, a mensuração em ambos os braços para se ter uma ideia se há diferença. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo. E não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar os amigos.